Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um Se Arrume Comigo pra vocês. Eu vou no cinema daqui a pouco, pra ser mais específica, daqui duas horas, vamos assistir A Orphan 2. Eu convenci o Rafael aí comigo porque eu tava muito louca querendo assistir esse filme. Então nós vamos lá hoje. Vou fazer a maquiagem com vocês, preciso decidir o look, que eu ainda não pensei nada, não tô com nada em mente. Mas antes, eu quero muito fazer as minhas unhas. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo de Spadei que eu tava descontando toda a minha ansiedade nas minhas unhas? Continuo e assim, tá horrível. Realmente, até o esmalte eu já tirei com essas crises minhas de ansiedade que ultimamente andam um pouco terrível. Então, comprei umas unhas. Vou decidir aqui só qual que eu vou colocar, mas eu vou mostrar pra vocês antes. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa seu like aqui embaixo, tá bom? Que me ajuda muito na divulgação do canal. Não deixa também de se inscrever se você for nova por aqui e vai me acompanhar também lá no meu Instagram, tá bom? Então é isso, chega de relação, bora pro vídeo. Então, pra vocês, as minhas unhas. Olha só. Gente, tá assim. Nesse estado, realmente, eu tô tendo ultimamente umas crises, assim, complicadas. E daí eu tô descontando tudo aqui. E, enfim, muita coisa acontecendo também. Daí eu comprei essas duas unhas. Essa da Macrylone é uma que eu já usei antes e eu gosto bastante, recomendo. E comprei também essa outra aqui, que, olha, ela é transparente, mas eu adorei esses detalhes dela. Que ela tem brilhozinho, tem um desenho de brilho. Enfim, eu gostei bastante, só que ela é transparente. Eu acho que eu vou acabar optando por essa. Não sei. Vou decidir aqui e daí eu mostro pra vocês depois. Gente, eu já colei algumas, olha só. Ah, eu não sei se eu gosto, mas assim, eu gosto. Mas é que eu acho muito transparente. Mas vamos ver, né? Depois tudo pronto. Terminei as unhas, então, gente. Olha só como que ficou. Eu gostei bastante, porém, eu acho que ela é muito transparente. E eu não tô, assim, tão acostumada, sabe? Então eu tô estranhando um pouquinho, porém eu gostei. Eu acho que daqui a pouco eu acostumo. E agora a gente vai começar fazendo a maquiagem, então. E depois eu ainda quero fazer um babyliss aqui no meu cabelo. Então, é isso. Bora começar hidratando a minha pele. Vou começar, então, passando esse hidratante aqui da Make More. Que ele é um hidratante e minimizador de pólos também. De base, eu vou usar essa daqui da Fenty Beauty. Gente, eu amo muito essa base. Eu amo o acabamento dela. Então eu vou aplicar ela. Corretivo, eu vou usar esse daqui da Too Faced, que eu amo, gente. Sério, a cobertura dele é surreal, perfeito. Superou todas as minhas expectativas. E eu, assim, indico de olhos fechados. Se você tiver a oportunidade de comprar esse corretivo, cope. Pro contorno, eu vou usar essa paletinha aqui, que é da Shein. Eu já falei pra vocês mil vezes, mas eu amo esse contorno dessa paleta. Eu acho que ele combina muito bem com o tom da minha pele. Então eu vou usar ele. Pro blush, eu vou usar esse blush líquido aqui da Ruby Rose. Mas esse daqui, gente, tem que ter muito cuidado, porque ele pigmenta muito bem e é um blush cremoso líquido, né? E o iluminador, então, eu vou usar essa paleta aqui da Mariana Saad, pra Conceane. Gente, ela é linda. E, assim, infelizmente quebrou um dos iluminadores dela. Então eu preciso ter muito cuidado. Mas é tudo tão perfeito. Tenho até dó de ficar usando isso. Vou fazer um delinhado aqui em Ruby agora, com a mesma sombra que eu usei pra preencher a minha sobrancelha. Só pra colocar os cílios mesmo. Nada demais. Máscara de cílios, então. Vou usar essa daqui. Comprei também essa cartela de cílios junto lá hoje, quando eu comprei as unhas. Vou escolher um aqui e aplicar nos meus olhos. Colei os cílios. Olha só. Agora eu vou passar só um lip tint na boca. Eu uso esse daqui da Ruby Rose. E um gloss. E vou me trocar, porque já tô atrasada. Comecei, então, o lip tint. Eu finalizei a maquiagem. Tudo pronto. Não vai dar tempo de fazer o babyliss. Mas eu vou mostrar o look pra vocês. Super improvisado, de última hora. Porque eu tô totalmente atrasada. Deixa eu mostrar, então, o look pra vocês. Como que ficou. Foi, assim, bem improvisado, de última hora. Então, não sei se deu certo. Me perdoem. Mas eu acho que eu gostei. Ó, coloquei esse croppedzinho. Essa camisetinha da Zafu. Aí, a minha calça, que eu comprei lá no Brás. Eu amo essa calça, porque ela é wide leg. Ela é bem reta. No pé, eu tô com o meu Air Force, o verde. Pra combinar com o croppedzinho. Essa bolsa, que é da Amaro. Que eu amo. E a minha Puffer, que é da Shein. Perfeita, gente. Não vou passar nenhum frio lá no cinema. Eu amei a maquiagem. Meu cabelo também. Tá bonito. E é isso. E é isso. E é isso.